Fala galera beleza, sou o André, estou com mais um vídeo e dessa vez é um vídeo aqui diferente de um jogo diferente Eu estou tentando trazer vários jogos para o canal e jogos aleatórios que eu baixo no meu celular e é isso O nome do jogo é Trigger First, é de tiro, tem online e tem vários modos Vou montar aqui uma classe para mim, eu gosto desse rapaz aqui que ele é doidão de vida louca Usar uma M4, usar essa Magnum aqui, não, Desert Eagle mesmo, é só Vou jogar aqui uma partida online, tá Vou no modo Free For All Começou galera, estou aqui esperando uns segundinhos, pronto começou, agora é matar ou morrer Aqui ó, está um negro bem ali ó, morreu otário Eu sou muito vilão, ó, 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 aê mano Eu sou muito matador, sabia, né, sou assim, tipo, um cara muito bom com a federa É mesmo, é? Aê Agora começou, ah, morri Meu placar está bacana agora Bora lá, bora lá Olha ali, olha aí Aí Opa, veio alguém aqui Ali Morreu Ah, morri Ó, estou em primeiro Ah, e quem chegar a 15 mortes, que assim, quem matar 15 vezes Ele ganha a partida, tá Aí, morri É muito bacana esse jogo, eu vou deixar o link pra vocês baixarem ele na descrição, tá Se vocês quiserem, que é muito, muito legal esse jogo Que sabe a gente joga junto Morre, mano Cadê, cadê Matar todo mundo Eu sou, eu sou muito matador Aqui é estilo Coffee Duty Porra, morri Galera, não deixa escapar E se vocês estiverem escutando vários de fundo aí É, me desculpe mesmo, porque eu moro perto de uma escola E eles têm, tipo, uma banda De fanfarra Elas ficam tocando, ensaiando essa hora da noite São 7 horas Só não tem o que fazer, atrapalha a gravação De arrombado Foda-se 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 Falou, otário Aêêê Vou recarregar Eita Nossa Acho que eu vou ganhar essa partida, galera Foda-se Deixa eu colocar aqui um cara Quando eu morrer de novo, eu vou trocar pra um O cara que dá Minigun Eu gosto de zoar com ela Se liguem Mano de Minigun aqui, velho Foda-se 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 Otário Queixo do Coffee Duty Queixo do CSGO Foda-se Foda-se Gente, é insano Eu não tenho CSGO Foda-se Vou jogar uma granada Foda-se Granada Foda-se Morri Aêê, mais uma Morte Eu ganho A partir Falou! Ganhei! Isso aqui é tipo uma estação de trem, não tem os trenzinhos aqui Ele tem que ficar se jigueirando dentro delas e... Eita caramba! Eita! Essa parte daqui eu comecei meio ruim, nesse caso do terreno Do mapa né Eita! 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 Não! 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 Vai! Granada! Ae! Morreu! Ali tem um caramba Ae! Ae! Cheguei! Morreu! Ali! Ae! Falou! Ego sou muito bom galera! Mentira! Ae! Ae! Tem os comandos simples! Eita! Mano! O cara jogou granada! O cara jogou granada porque ele é muito bombardeador sabe! Que viagem é essa véi! Não! Mas na moral galera! Eu sou muito bom nesse jogo! Ae! Da porra! Olha como eu sou bom! Vocês viram como eu sou bom? Opa! Morri! Ah! Esse jogo aqui se fosse em primeira pessoa e tivesse um sniper Eu seria o... O pica das galáxias! Porque eu sou sniper! Eu sou camper! Empolgante! Qualquer jogo de tiro! Primeira pessoa não dá meu sniper que... Que eu toco terror! Na partida! Bora lá! Bora lá! Bora lá! Bora lá! Bora lá! Vai! 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 Dá pra se abaixar aqui! Uh! Tem um nego ali! Ih! Opa! Cadê? Tinha um cara bem ali! Ali! Aff! O cara tá na minha frente! Eu não quero perder essa partida velho! Mó zoeira mano! Ali! Morreu! Ae! Aff! Vai mano! Time de equipe! Não velho! O cara já tá com 14 kills! Ele vai... Vai ganhar a partida! Isso... Isso não pode cara! Tem um cara bem aqui! Nossa! Tá frenético aqui hein! Tem mais ninguém pra cá! Opa! Ah! Morri velho! Pô! Tô com 11 mortes e morri... Acho que mais... Nem percebeu se eu morri! Falou! Ali! Ai ai ai! Ah! Perdi! Tá aí o placar! Pô! Morri 13 vezes! Fiquei ruim nessa partida! Eu sou ruim! Agora galera! Eu vou colocar aqui uma partida de... Grupos pra vocês! Aqui! É... De... De... Equipes! Nesse modo de equipe! Quando uma equipe atinge... É... Trinta... Trinta mortes! Aí ela ganha! Eu vou agitar aqui uma classe! E já volto! Falou! Minha sobra lá! Que minha equipe! A gente é... Tem um simbolo de lobo! Equipe tem um simbolozinho de escorpião! Não sei porquê! Qual o motivo! Ah! Velho! É tipo... Soldados e terroristas! Tipo CSGO! Que tem lá o... A polícia né! E os terroristas! Se não me engano! No jogo CSGO! Só tem... Só vejo gameplay! Ah! Também é apelo né velho! Essa galera aí é... Insana! Nego viciado! Fica 24 horas aqui nesse jogo! Eu jogo só de vez em quando! Pra... Passar o tempo! É bem legal! Olha aí! Clash of Clans! Eu não quero você! Clash of Clans! Aí pra falar nisso! Eu vou fazer um vídeo... De Clash of Clans! Contando as novidades! Da minha vila! Entrei em novo clã! Eu desisti daquele! Como eu sempre faço! Quando eu crio um clã! Na época é... É difícil! Quer clã! Galera não... Não é muito ativa! Não gosta de doar! Mas... Se esse vídeo não é sobre Clash of Clans! Então... Bora jogar aqui! Matar a galera! Olha lá! Olha lá! Olha lá! Aê! Morreu! Uh! N... Nossa! Velho! Nossa! Que que tá perdendo! Vou... Já virar... Essa... Partida! Que eu sou muito bom! Não! Não! Velho! Que vacilo! Pô! Vacilo né cara! Vacilão! Ai mano! O arrombado! Pra que agredir! Não tem necessidade isso! Tem que ir bem devagar! Não mas não tão devagar né caramba! Se for devagar eu morro! Olha lá! Tem cara bem mesmo! Achei! É de... Soldado? É... Soldado aqui! Eu vou com o da Minigun porque eu sou... Vida louca! Hehehe! Hehehe! Vamos lá! Hehehe! E aí mano! Tem que ir porralado! Hehehe! 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 Tem um cara bem aqui que eu vi! Hehehe! 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 Mas então foi isso galera! O vídeo! Espero que vocês tenham gostado! É... Deixem já o seu like! Se vocês querem mais... Pra mim trazer mais... Mais vídeo desse... Desse jogo! É... Baixem aí! Pra vocês jogarem online comigo! Eu chamo vocês! Não sei! É... Comentem qualquer coisa aí! Se gostaram e tal! Compartilhem com seus amigos nas redes sociais! Facebook! Twitter! Instagram! É... Qualquer coisa tá galera! Divulguem aí o vídeo! Se vocês gostaram! Adicione os favoritos! E é isso! Fiquem ligados no canal! E até a próxima! Valeu! Falou! E fui!